Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo do canal Curtindo o Pesca e Tiro. Hoje eu vou fazer um teste a 25 metros com 4 tipos de chumbo. Para esse pessoal que gosta de caçar praga, para poder identificar qual o melhor chumbo para essa distância de 25 metros. Eu vou usar o chumbo tipo pointed, aquele contudo, vou usar o chumbo tipo match, que é aquele de cabeça chata, vou usar o tipo dome, que é aquele de cabeça redonda e vou também utilizar o chumbo de expansão. Então, todos esses chumbo são da marca Rifle, 3 da série Premium e o de expansão é da série Sportfield. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal. 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 E o chumbo de expansão entrou aqui, mas ficou lá dentro, não penetrou. E o chumbo de expansão entrou aqui. E o chumbo de expansão entrou aqui. Aqui a lata cheia d'água, vazou a lata, entrou na segunda, mas não varou a segunda. Agora, o pointed. O pointed entrou na primeira, entrou na segunda, atravessou a segunda. Atravessou a terceira, vazou a terceira. E machucou bem a quarta, mas não entrou na quarta. O tipo dome entrou na primeira, vazou a primeira. Vazou a segunda. Vazou a segunda. E machucou muito de leve a quarta. Aqui o chumbinho de expansão. Engraçado que ele não expandiu muito a lata de entrada. Ele entrou na primeira, vazou a primeira, vazou a segunda. Entrou na segunda, entrou na terceira, mas não saiu na terceira. Entrou na terceira, vazou a terceira, vazou a terceira, vazou a terceira. A terceira, vazou a terceira, vazou a terceira. A terceira, vazou a terceira, vazou a terceira, vazou a terceira. Devou a terceira, vazou a terceira. Vai vir a terceira. Vazou a terceira, vazou a terceira, vazou a terceira. Se inscreva no canal 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 Mas não tem aquela característica de abate Espero que vocês tenham gostado Por favor, dê o seu like E por favor, se inscreva Um grande abraço Mais uma vez, obrigado